Oi para todos, eu sou o Daniel Curi, do Mr. Charuto. Hoje eu quero começar o nosso vídeo pedindo a todo mundo que assiste aos vídeos e que ainda não assinou o canal, que por favor o faça. Isso ajuda a tornar o canal mais visível no YouTube e que ele seja compartilhado com as outras pessoas que estão ali searching por alguma coisa relacionada a Charuto dentro da plataforma do YouTube. E a mesma coisa, os dedões para cima, os likes no vídeo. Se vocês acharem legal, não deixem de clicar no dedão para cima para também ajudar a disponibilizar o canal para mais pessoas dentro do YouTube. Eu também não posso deixar de pedir para vocês visitarem a Mr. Charuto Loja no website www.mrcharuto.com Lá na loja vocês encontram charutos exclusivos e charutos de altíssima qualidade, tem para vários gostos. Bom, hoje nós vamos falar de um charuto dominicano, de uma marca super tradicional cubana. Nós vamos falar dele na versão não cubana, claro, né? Que é esse charuto aqui. É o Partagas Legends Fabuloso Leyendas. É um nome super complicado, mas eles não se... Os fabricantes de não cubanos capricham mesmo nos nomes. E esse aqui, ele tem 6 e 1 quarto de comprimento. 6 inches e 1 quarto de comprimento. Com ring gauge. Eles falam 52, mas eu acho que deve ser 48. Ele é meio box-presser aqui no corpo dele e vou falar, mas na cabeça ele é mais arredondado, é diferente. Ele é um charuto que foi lançado em 2018 com o rapper americano Conericat Broadleaf, que é o Conericat escuro, a folha que é plantada sem a proteção da sombra. O binder dele é um binder hondurenho, o Lancho San Agustin, e o filler é de um fumo piloto cubano plantado na República Dominicana. Ele é um charuto, vocês podem ver nessas fotos que eu vou colocar agora, enquanto eu estiver falando, com um rapper bem rústico, mas eu acho muito bonito. Ele tem uma cor, ele é marrom. Primeiro, ele varia muito de cor, ele tem várias áreas de cores diferentes. Então ele vai desde um marrom escuro até um quase avermelhado, seria o colorado. E ele é bem cheio, as veias são bem visíveis. Eu acho ele bem bonito, na verdade, bem atraente, apesar de ao tato ele ser muito rugoso. E ao mesmo tempo que ele tem as nervuras muito salientes e fica rugoso, ele é encerado, ele é macio ao toque. É bem interessante. E vocês podem ver também nas fotos, essas fotos não ficaram muito legais para mostrar isso, mas ele é um box presser. Ele fica quase que com todos os lados iguais em extensão. Ele não é achatado, ele é como se fosse um cubo estendido, um paralelopípedo cúbico. E se é que isso existe. E a cabeça dele é bem normal, de um aparelho normal. Um cheiro de chocolate bem adocicado, com folha seca, o rei, que é sempre onipresente. Mas bem doce o cheiro, não tem cheiro de pimenta, não. E ele, eu vou falar muito à frente sobre isso, mas ele tem uma band que é simplesmente encantadora. Super tradicional e completamente diferente das band, por exemplo, do Caldwell, que eu acho lindas. Mas essa é de um bom gosto, de um capricho. Nós vamos falar mais dela. Então, por ele ter essa cabeça meio diferente... Não, eu não estava esperando uma cabeça redonda num charuto box presser. Então, eu vou furá-lo para evitar qualquer problema, não correr nenhum risco aqui com o corte tradicional. De toda forma, eu trouxe ali o corte em V, mas mesmo assim eu vou tentar o furo primeiro, para ver se a gente consegue um draw legal. Ótimo. Opa. Não, está aqui. Bom, depois eu tiro o excesso. Bom, sem problema. Parece que está um pouco apertado, mas vamos começar com ele assim e ver o que vai dar. Não, acho que não. Bom, vocês já viram a marca Partagas, a versão não cubana. Mas não se esqueçam que é uma versão não cubana e esse charuto é fabricado pela General Cigars, que é uma das grandes empresas de charutos que dominam o mercado americano. E foi blended pelo Johnny Dias, que é um blender super importante da General Cigars. É o master blender da empresa, que é uma gigante. E além disso, ele é responsável também pelas operações. É um... Vou falar bastante dele. Mas é uma pessoa muito importante no mercado aqui, principalmente pela posição que ele ocupa dentro da General Cigars. E uma coisa muito importante dizer também sobre esse charuto, que é o nome dele, Legends, né, legendas. Quer dizer que ele se refere, esse nome se refere às lendas, das pessoas que ele chama de lendas, de legendas, né, que estão relacionadas à marca Partagas, à existência da marca Partagas desde sua fundação em Cuba e à versão não cubana, que é o que interessa a General Cigars, mas, evidentemente, como fabricante desse banho. Bom, o fluxo dá para ver que não tem problema nenhum, fluxo super legal. Ele está com uma fumaça bem cremosa, bem macia, bem aliosa, sem agressividade nenhuma, com uma doçura também leve, que não consegue ganhar de um sabor de terra. Tem um sabor de terra bem pronunciado, mas que, assim, bem pronunciado em relação à doçura, mas não é pesado ainda. Eu acredito que vai ser pesado, mas é uma impressão que eu tenho. No Retro Hail, um pouquinho de especiaria, mas nada... Não, sem... Bem leve, seria uma canela, aquela presença da canela, sem o sabor da canela, mas uma terra adocicada, nada além disso. Queimando muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar nossa trajetória aqui com o Partagas, que eu tenho algumas coisas para falar sobre. Uma queima começou horrível. Vocês podem ver na foto aí, tá? Tétrica. Eu dei um retoque e ela agora está legal. Acabou, a cinza acabou de cair. Tem uns 15 minutos que eu estou fumando, mas está legal, está indo bem, o fluxo continua perfeito e tudo mais. Os sabores é que incrementaram bastante. O bode levantou muito e veio um sabor de chocolate junto com aquela doçura que também aumentou. E o finish é de terra. Sem nenhuma pimenta, sem nenhuma... Só que ela leve o efeito, a ardência da canela, sem o sabor. Coisa bem suave mesmo, sem nenhuma agressividade. E o bode subindo. Mas, quando eu disse que esse charuto é feito pela General Cigars, eu acho legal situar essa General Cigars no contexto aí das empresas. Porque eu venho falando sempre sobre isso, vou falar bem brevemente. A General Cigars é uma das grandes empresas que domina o mercado americano de tabaco. A outra é a Altairis ou Altadis. A General Cigars é propriedade da Scandinavian Tobacco, que é uma empresa suíça, que aí já tem uma dominância mundial. E o concorrente dela é a Imperial Brands, aquela que tem metade dos charutos cubanos, foi vendida para os chineses recentemente. E é a proprietária da Altadis ou Altairis. Então, esse charuto é fabricado pela General Cigars nesse contexto aí. E a General Cigars tem também a propriedade, vamos chamar assim, das marcas cubanas, nas suas versões não cubanas, que são Coiba, Oil de Monterrey, Punch e La Gloria Cubana. E a Altadis e, consequentemente, a Imperial Brands tem o Monte Cristo, a Romeo e Julieta e o H. Apple. A queima continua ainda precisando de um pouco de atenção, mas eu quero fazer um segmento bem curtinho aqui agora para falar da mudança de sabor nesse charuto. Agora, o finish, até no draw ainda já dá para sentir, mas o finish fica muito evidente, um sabor de melado, mesmo dado açúcar, de cana-de-açúcar, tostado, bem queimado, com uma alta doçura, um doce bem presente. Então, é uma característica muito marcante desse charuto. Nesse ponto, eu estou terminando o primeiro terço, mas já já eu volto com um segmento que eu já tinha planejado. Até já! O fluxo, como vocês podem ver, continua super generoso. A queima não está tão irregular como estava antes, mas está mais controlada, vamos dizer assim. Não está causando aqueles Vs muito acentuados no wrapper e nem precisando de retocar. Eu retoquei duas vezes até agora. Então, estou bem na metade, um pouco menos da metade do charuto. Em termos de sabor, ele continua com a fumaça bem cremosa, uma fumaça nada agressiva, super agradável, com presença também. Não é uma fumaça vazia de conteúdo, é uma fumaça que a gente sente na boca mesmo. Mas aquele melado, melasso, melado, que eu senti naquele segmento pequenininho, praticamente desapareceu, voltou àquela doçura normal e agora estou sentindo mais um sabor de queimado. Um sabor... Imagina aquele pão queimado. Sabe quando você coloca na torradeira e ele passa do ponto? Fica quase amargo, então houve quase que uma inversão de sabores, do melado bem doce para um quase amargo do queimado. Mas continua com a terra e talvez um sabor vindo junto, um sabor quase de carne esse queimado também, um pouco de gordura queimada, mas mais amargo mesmo, pouco amargo, não é nada que incomode, não é nada disso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora dessas lendas, né? O Partagasé é uma marca que surgiu em 1845 em Cuba, eu acho que é uma das mais antigas que continua em existência, eu não tenho muitos dados sobre isso, mas eu acredito que seja. Ela foi fundada pelo Jaime Partagas, que foi o... dizem que é atribuído a ele, pelo menos, o fato de ser o criador da ideia de se levar um leitor de livros para dentro das fábricas para tornar a jornada de trabalho dos enroladores mais amena, mais agradável. Não sei se isso é fato, alguma lenda, mas eu já ouvi isso, que ele teve essa ideia, que é bem legal, né? Se for verdade. Aí ele foi assassinado enquanto proprietário da fábrica dos Partagas e o filho dele, chamado José, assumiu a propriedade da fábrica, mas acho que rapidamente ele se desfez da fábrica e vendeu para o Ramon Cifuentes Sr., né? O Ramon Cifuentes, que pegou o negócio, prosperou, manteve muito bem o empreendimento, até que ele falece e o filho dele, o Ramon Cifuentes Jr., toma a frente do negócio e também leva por bastante tempo a fábrica da Partagas muito bem, a marca vendendo bem, o negócio prospera na mão dos dois Cifuentes, pai e filho. Hum, caiu a cinza. Bom, o Cifuentes filho é a pessoa que é a proprietária na época da Revolução Cubana. Aí acontece com ele o que aconteceu com todos. Ele acaba se mudando para os Estados Unidos e aqui ele produz charutos, arruma uma maneira de continuar fazendo o que ele sabe fazer. Até que em 1900 e em torno dos anos 70, ele, no final dos anos 70, segunda metade, ele se associa a General Cigars e lança a versão não cubana do Partagas. E em 1978, a General Cigars consegue o registro da marca Partagas aqui nos Estados Unidos e se torna oficialmente, passa oficialmente a deter o direito de comercializar esse nome de origem cubana que está desde então nas mãos do governo cubano e da empresa de charutos de Cuba. Então, até agora, a gente tem as três legendas que são homenageadas neste Blender. O Jaime Partagas e os dois Cifuentes, pai e filho. Sendo que o filho esteve na produção do cubano e é o responsável pela criação do não cubano junto com a General Cigars. Mas o Johnny Dias, que é o Blender desta versão... Tinha em mente a homenagear não só o lado cubano da história do Partagas, mas também o lado dentro da General Cigars, obviamente. Então, ele cita no lançamento do Charuto, na história dessa versão do Legendas, que duas outras pessoas, o Dan Nunes e o Edgar Kuhlman, que são Blenders e administradores, pessoas importantes na história da General Cigars e que promoveram muito, ou facilitaram muito o trabalho do Cifuentes Jr. no lançamento e no início da produção dessa versão do Partagas dentro da General Cigars. Então, nós vamos já com cinco pessoas sendo homenageadas. E tem a sexta, que é a mais interessante de todas, eu acho, que é o Benji Menendez, o Benjamin Menendez, conhecido aqui como Benji. Ele é um Blender muito reconhecido, criador do macanudo aqui dentro da General Cigars. E ele, para vocês terem uma ideia da importância dele, ele trabalhou tanto com a General Cigars quanto com a Altadis, ou Altairis, nas duas grandes competidoras. Ele esteve nas duas. E ele foi a pessoa para quem o Cifuentes Jr. entregou o bastão do Partagas. Falou, olha, você é o cara capaz de manter a qualidade, de manter a história do Partagas, criando novos Blenders e tudo, você vai ser a pessoa que vai levar o legado do Partagas aqui nos Estados Unidos, que eu estou deixando de trabalhar, se aposentou, sei lá. Então, o Benji Menendez foi o que segurou essa história, tomou pelas mãos isso, tanto do ponto de vista de como Blender, como dentro da General Cigars, ele também tinha uma participação na parte administrativa da General Cigars. Quase apagando. Deixa eu reacendê-lo aqui. Porque eu ainda quero falar um pouquinho mais do Benji, porque esse sobrenome Menendez tem história aí no Brasil, eu sei, né? E ele é, o Benji é filho do Alonso Menendez, que me parece que até morou no Brasil, o Benji morou no Brasil também. E eu não vou nem tentar discorrer sobre a história dos Menendez aí no Brasil, porque eu não tenho um décimo da informação que as pessoas daí têm. Então, mas só para vocês saberem que é exatamente a mesma família, e é exatamente a mesma cultura cubana de charutos que chegou nessa posição dentro da General Cigars com uma marca importada de Cuba, uma copiada de Cuba, como queiram entender o processo de criação dessas versões não cubanas das marcas cubanas. O Benji Menendez não está mais, para ser bem sincero com vocês, eu não sei se ele ainda está vivo ou se ele faleceu, mas eu sei que ele não está mais na, tem uma posição dentro da General Cigars. E o Johnny Dias, que é o blender desse charuto, foi a pessoa que recebeu a incumbência do Benji para continuar tocando a marca Partagast. Foi escolhido empresarialmente, eles põem aí um verniz mais de passar o bastão um para o outro e tudo mais, mas foi a pessoa que dentro da empresa se capacitou para manter o legado aí da marca Partagast dentro, nas suas versões não, com seus blends não cubanos. Bom, vamos voltar aqui agora, eu vou tirar a band e quero tirar com vocês. Vamos ver se ela sai, principalmente, eu espero que ela saia impecável, porque ela é tão bonita, perfeita. Não parece que ela tem até um excesso de cola aqui, mas não danificou em nada o wrapper. Depois eu vou voltar para falar só dela, porque ela é muito bonita. Bom. Quem é o Johnny Dias? Johnny Dias. Só uma coisa, a queima, está legal, está sem problema nenhum agora. O Johnny Dias é o seguinte, ele é um dominicano que não começou a sua vida no mundo dos charutos, daquela forma tradicional, um cara que veio ali enrolando os charutos e foi crescendo, até se tornar um master blender e ele também é o vice-presidente de operações da General Cigars. Então, além de cuidar do Partagast, ele cuida de todos os blends de certa forma, mas ele blend mesmo ali a linha Partagast. Talvez até outras também, mas mesmo as que ele não trabalha como blender, ele também cuida da parte de operações da empresa. Então, ele é um sujeito formado em agricultura, na República Dominicana, e em economia. E ele já entrou na General Cigars, já num trabalho de blending e de administração, alguma coisa. Ele nunca foi dentro da fábrica ali enrolando charutos, ele não tem essa origem e nem passou por esse processo, eu acho. Mas certamente, por ser um dominicano e ter estudado agricultura, certamente ele se envolveu em algum ponto da vida com o charuto e com o tabaco, né? E isso ele carregou aí para a sua vida, né? Para vocês terem uma ideia da importância dele dentro da General Cigars, ele é responsável por um blend super limitado da General Cigars, que é o Macanudo Mao. Mao é M-A-O. Não tem nada a ver com Mao Tse-Tung, da China, não. É o nome de uma cidade na República Dominicana, onde eles plantam os fumos do filler desse blend, Mao, Macanudo Mao, que foi lançado em 2016. Eles passaram por um processo de regeneração das sementes de fumo para o filler desse charuto. É uma semente que estava ali perdida há 60 anos dentro da fábrica, em algum lugar, e eles regeneraram essa semente, passando por... E esse processo todo demorou cinco anos, oito safras, e foi executada em dois países diferentes, para depois eles terminarem tendo uma semente com a performance comercial aceitável, que foi plantada na cidade de Mao e gerou o blend Macanudo Mao. Lembre-se, o Macanudo é uma criação do Benji Menendez, que foi a pessoa que passou o bastão para o Jones Dias, dentro da General Cigars. Então, eu acho que a gente acaba vendo aí, que foi o que me chamou a atenção nessa história desse cigarro das legendas, das lendas, essas seis pessoas que eu mencionei, e o Jones Dias hoje sendo o cara que está à frente disso, com toda essa capacidade que ele tem, que mesmo as grandes empresas também têm histórias bacanas sobre os charutos, têm o envolvimento das pessoas, que a gente pode, a princípio, pensar, uma empresa grande como a General Cigars, que faz parte daquela estrutura de grandes empresas como a Alteires, que não têm história, não têm envolvimento, não têm nada, mas acaba. Se a gente comparar com Caldwell, com Padron, comparar com essas Eiroa e outros tantos por aí, que são pessoas que nasceram dentro da indústria de tabaco e de charutos, e colocam o seu nome no produto, e a General Cigars não tem, é uma empresa enorme, ela é impessoal a princípio, mas, na verdade, os charutos, os blends que saem lá de dentro, levam as histórias das pessoas que fazem. Então, se a gente pega um blend de uma marca, que é uma marca, pode ser dita até pirata, de uma marca original cubana, ela tem uma história enorme por trás dela. Só aí eu falei hoje aqui de seis pessoas que estão envolvidas, e são pessoas com histórias que mudaram o mundo do charuto, ou, se não mudaram, fizeram o mundo do charuto ser do jeito que ele é hoje. Então, é... 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 limitar... é... tentar empobrecer uma visão pobre. A gente não pode ter uma visão pobre da história achando que as grandes empresas não têm histórias riquíssimas sobre os charutos que elas produzem, e as pessoas que estão envolvidas aí, com o Johnny's e os seis que ele... os outros seis que ele homenageia nesse blend Legends, que a gente está fumando hoje. Em termos de sabor, agora, dado do ponto que eu falei até agora, ele teve por três ou quatro draws, aquela doçura do Melaços voltando, super agradável, que depois desapareceu, e voltou, não mais aquela coisa que... meio amarga, aquele sabor amargo, mas aquele sabor mais de carne, um sabor mais... sanguíneo, tostado, uma coisa com aquele leve amargor, amargor, mas não tão intenso como antes. Então, é um charuto que está aposentando uma complexidade muito interessante, e transições que devem ter sido muito bem planejadas pelo Johnny Dias. Eu já estou dentro do terceiro terço, ele não está esquentando, não está esponjoso, performance, a queima dele agora está da metade para baixo, não teve mais nenhum problema de queima, e o fluxo, o tempo todo, super eficiente, sem problemas também. Em termos de sabor, ele tem agora, a grande mudança, que o finish dele, que eu falei pouco durante o vídeo, que era um finish de terra, suave, um pouco adocicado, agora está bem mais intenso, ele estava médio, o tempo todo médio, agora o finish dele é muito mais do que médio, não chega a ser full, com muita terra e muita pimenta. Não é mais só aquela textura da canela, é pimenta, um sabor de pimenta, mas uma pimenta vermelha, não é a pimenta do reino, é uma pimenta, talvez, seria uma malagueta, no Brasil. Mas é essa pimenta mesmo, um chili aqui, mas a gente chama aqui de chili, e não teve mais o doce, não voltou, mas aquele sabor sanguíneo de carne, é o que predomina junto com a terra no draw, a terra bem mais baixa agora do que a carne, alguma coisa do tostado, gordura, uma coisa que vai nesse sentido. Não estou sentindo mais aquele amargo do pão torrado, que eu mencionei na metade do charuto, mais ou menos, mas continua um charuto de extrema riqueza, e com uma complexidade muito interessante, que como eu disse, me parece ser planejada. deixa eu, eu estou sentindo aqui o finish, eu ainda estou sentindo pimenta, e nos lábios, esqueci de dizer isso, nos lábios eu sinto pimenta, e uma certa doçura também, que é a do wrapper, a Conerica Broadleaf, que é uma característica dos wrappers Broadleaf, daqui dos Estados Unidos. muita fumaça, muito generoso o draw. é bem a mesma doçura que é curiosa, a doçura vai e volta, não é de melado agora, longe de ser, mas talvez um pouquinho mais de frutas escuras agora, tipo ameixa, uma coisa assim, também não é o sabor de ameixa, mas tem a doçura que dá a graça nesse charuto, na verdade, um contraste com a terra, com o amargo tostado que ele tem. Eu estava até pensando em sentir um chocolate, um café, mas nada disso veio muito na minha, o amargo não é de café de jeito nenhum. Bom, mas a band, a band é que é, eu acho a band difícil falar se é mais bonita ou não do que umas bands do Caldwell, por exemplo, da Room 101, desse pessoal mais, que vai para um lado mais contemporâneo no design, do que as marcas tradicionais, mas é de uma beleza incomparável. Eu vou colocar um monte de fotos delas aqui, que eu tentei tirar umas fotos bem legais para vocês verem como é essa band, e vamos, vou falando e vou começar a mostrar as fotos aí para vocês verem. Ela me lembra, para mim, é um monte de brasão, de coroas, de medalhas, devem estar tudo coisas relacionadas à tradição do Partagas, provavelmente da parte cubana, da marca, mas o que, para mim, ela é uma renda, isso que ela é, é um trabalho meticuloso de renda, ela é toda uma cor só, só as palavras em preto, mas o alto relevo é que faz tudo. Então, dependendo da luz, você não percebe a riqueza da aberta, mas com a luz certa, dá para perceber tudo. Então, vou deixar as imagens aí, espero encontrá-los em breve, e que até lá, fumem bem. Até o próximo vídeo, muito obrigado. E aí E aí E aí E aí